Oi pessoal, tudo bem? Que tal viajarmos hoje para a Tailândia através do nosso prato? Vai ser um curry de legumes. Olha, vai muita especiaria, abusem nos temperos. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo, tá bom? Vamos lá então? Vamos cozinhar? Começar o nosso curry. Eu já coloquei aqui uma wok com um fio de azeite, vou ligar. E assim que der uma aquecidinha, nós vamos dar uma grelhada no que ainda está cru, que é a batata doce e a abobrinha. Em seguida, a gente entra com vagem e cenoura, que é mais firme. O grão de bico eu já deixei de molho por 15 horas e cozinhei. Você cozinha assim uns 10 minutos, tudo tem que estar al dente para poder ficar saboroso, tá bom? Para não desmanchar nada. Eu estou usando brócolis, couve-flor, pimentões vermelho e amarelo, tomate, batata doce, cebola, o grão de bico, a vagem e a cenoura, abóbora cabochão e a abobrinha. Então, vamos começar colocando a nossa abobrinha e a nossa batata doce, uma de cada vez para dar uma grelhadinha. Não tem problema se você quiser começar pela batata doce, tá? É gosto. Ah, mas eu preciso usar todos esses legumes? Não. Você vai usar os legumes que você tiver na sua geladeira. Você pode fazer até com batata doce, grão de bico e só. O importante são as especiarias, tá? Então, ó, a gente vai dar uma grelhadinha nessa abobrinha, para ir fazendo sabor aqui, né? Nesse fundinho de panela. E vamos reservar em um inox, num recipiente qualquer, tá bom? O que a gente vai servir isso? Com arroz branco, mas você pode servir também, se quiser, com camarão, peixe, o gosto é seu, tá? Então, eu vou dar uma grelhadinha e depois a gente entra com a batata doce. Vamos colocando aos poucos. Vou entrar com a batata doce, que é outra coisa aqui também, ó. É só dar uma leve cozidinha, porque isso vai cozinhar no nosso molho, tá? Então, você vai fazer assim, ó. Vai deixar ela só ir pegando sabor aqui no fundo da panela. E vai juntar tudo depois, então vai ficar uma delícia. Essa comida aqui, ela é totalmente vegana. Vou mostrar por quê. Até o leite de coco, eu fiz caseiro. Você pega 100 gramas de coco fresco, 300 ml de leite, ó, perdão, de água, né? Óbvio. De água fervente, bate no liquidificador e penera. Mas você pode comprar o leite já de coco também, né? Não tem problema nenhum. Eu fiz, porque eu tinha o coco fresco e eu fiz fazer uma receita assim, tudo muito caseira. Ó, tá vendo? A batata doce, na hora de cozinhar, ela não é dura. Então, vai ficar tudo no ponto. O que eu vou colocar ali também? A vagem, a cenoura, eu cozinhei no vapor por 5 minutinhos, gente. Só mesmo pra dar uma leve amolecida. Porque isso aqui não é um ensopado molengo, né? Você tem que ver os legumes que vão ser usados. Ó, vai mexendo. O colorido é lindo. Fica um trato muito saboroso, muito, muito. O que você pode colocar também? Pimentão ali do ladinho, só o vermelho e amarelo, tá? Porque o verde é muito indigesto. Ó. Vocês viram que eu não coloquei nenhum condimento ainda, né? Hoje eu vou fazer uma exceção e vou usar coentro, que eu não gosto. Mas eu vou pôr uma colher de sopa apenas, porque isso é um ingrediente que neste prato precisa, tá? Então, não vai ter jeito. Hoje eu vou ter que usar o coentro. Mas também não vou morrer por isso, né? Entendeu? Então, vamos lá. Gente, ó. Eu vou juntar aqui do outro ladinho o grão de bico. Só pra ir assim, ó. Juntando sabor. Tá no fogo alto, mas esse fogo meu aqui, ele não é extravagante demais. Vamos reservar aqui, vamos mexer com a colher. Olha. Tá dando pra ver bem, gente? Espero que sim. Tá vendo o colorido, que lindo? Isso aqui tudo vai pegar o sabor, porque vai ser cozido no molho do leite de coco. Não é comida baiana, não. Você que pegou aí o meu, a minha receita, assim, pela metade, como se diz. Ó. Eu vou até juntar a abobrinha. A abobrinha sempre é mais molinha, vocês sabem, né? E vamos deixar isso aqui fazendo assim, ó. Dando uma fritadinha. Quase até grudar. O brócoli e a couve-flor também foram cozidos no vapor, mas são muito moles. Eu vou colocar só depois, a hora que a gente for praticamente finalizar. E aqui eu já tô fazendo uma panelinha com arroz branco. A verdade é um arroz, que não é o integral, que eu como sempre. E eu coloquei umas... Algum pouco de milho só, né? Milho natural também, que nós debulhamos a espia. Tá? Então, vamos deixar isso aqui fazer um fundinho de panela e a gente volta. Ó. Já dei uma boa fritadinha aqui, né? Uma refogada. Eu vou juntar cabochão. Cabochão também é mole. Eu só dei uma leve cozida no vapor. Tipo assim, também dois minutinhos, tá? Que é pra tudo chegar mais ou menos, né? No mesmo tempo. Se não, um fica cru, o outro cozido. E outra. Cortar tudo mais ou menos do mesmo tamanho. Então, agora eu vou retirar isso aqui e a gente vai fazer a segunda etapa. Coloquei uma risquinha de azeite só pra gente fazer o nosso refogado agora. Então, vamos colocar um dente de alho. Você pode ficar em quadradinhos, bem pequenininhos, do seu gosto. Eu vou abaixar o fogo agora, que é pra esses temperos irem deixando todo o sabor aqui, tá? Ó. Eu vou usar também raspas de limão, gengibre, pimenta, dedo de moça. Vamos dar uma mexidinha aqui, dar uma fritadinha. O gengibre pode ser ralado ou em lascas, do jeito que você preferir, tá? Eu gosto de gengibre, de qualquer jeito, até curtido somente. Ó. Vou pôr mais um fiozinho, ó. Tá vendo, ó? De azeite. Só pra isso não ficar muito grudento aqui. Gente, vocês não têm noção. O cheiro que já subiu aqui e ainda nem coloquei todas as especiarias. Vamos colocar nossa cebola, pra ela também dar uma murchada. Gente, você deixa aí no comentário, você gosta de comida diferente, assim? Tailandesa, indiana, japonesa. Italiana já é uma base que no Brasil usa muito, né? Todo mundo faz pasta, molhos maravilhosos. Então, pizza. Então, fala aí se você gosta de alguma coisa diferente. Enquanto isso, você já que vai no comentário, já deixa o like, ativa o sininho. Depois, no final, que você vê até o fim, você compartilha os meus vídeos, você vai ver. Tem muita receita bacana. Coloquei ali, eu vou colocar agora aqui, gente, ó, açafrão. Só que esse açafrão que eu tô colocando aqui, eu ralei, tá? É natural. Açafrão da terra. E agora, eu vou pegar os condimentos, pra gente colocar aqui e soltar e juntar todo esse sabor. Tá bom? Continuando, então, aqui na nossa cebola, alho, pimenta e gengibre, eu vou colocar o mix de temperos. O que que eu coloquei aqui pra vocês saberem? Eu coloquei páprica picante, cominho, cravo, canela e o nosso curry, tá? Que, aliás, é o nome do prato. Então, a gente deixa isso aqui dar só uma fritadinha, assim, ó. Só pra soltar esses aromas aqui no fundo da panela. Tá vendo, ó? Gente, especiarias no geral dá um cheiro e um toque, assim, maravilhoso. Não é à toa que em épocas muito passadas, remotas, isso aqui valia muito dinheiro. Era moeda de troca, especiarias. Então, ó, eu aumentei um pouquinho o fogo, eu vou pôr um fiozinho de azeite em volta, assim, ó. Gente, eu não tô falando a medida do azeite, porque, assim, você sentiu que a panela ficou um pouquinho seca, ó. Ele tem que, né, soltar os sabores aqui, tá vendo? Agora eu vou colocar o coentro e vou colocar o nosso tomate. Um tomate só picado, sem pele, sem semente, ó. O coentro vai desmanchar aqui, né, porque ele tá congelado. Tá vendo? O que que a gente vai colocar aqui agora? Um pouquinho de sal, que nós não colocamos sal ainda, né, especiarias, são temperos, mas não tem nenhum sal. Uma meia colher de chá, não mais que isso. Nossa! Isso aqui, agora, nós vamos colocar o leite de coco, tá? Vou mostrar pra vocês, ó, o leite de coco caseiro. É um pouquinho mais ralo? É. Mas é super, super saudável, né? Ó, olha, olha isso, gente. Olha a cor deste molho. Agora, o que que a gente vai fazer? O curry vai colocar todos os nossos legumes aqui dentro. Vamos tampar e deixar isso aqui cozinhar. Se você achar que é pouco caldo pra cozinhar, porque o curry tem que ter um pouquinho de caldo, porque ele é um ensopado de legumes. Então, a gente pode colocar meia xícara de água, tá? Então, eu vou pegar pra vocês verem água. Ó, meia xícara de água. Pronto. Porque isso aqui vai cozinhar e ainda vai ficar caldaloso. Olha que lindo. Já tá apetitoso e nem tá cozido ainda. Então, agora, nós vamos tampar e vamos cozinhar isso. Aí, você olha o gosto do tempero, do ponto dos seus legumes, tá bom? Como aqui é uma cozinha caseira, é isso aí. Gosto é opcional, o que você coloca aí dentro, e tanto de tempero, como de legumes. E o ponto do cozimento. Eu acho que eu vou deixar uns 10 minutos no máximo, porque eu quero que tudo isso apareça. Isso aqui eu não vou misturar. Eu vou colocar somente assim por cima, que é a couve-flor e o brócoli. Depois, a gente dá uma misturadinha. Vou pôr aqui pra ele também se juntar a todos esses sabores maravilhosos que já estão aqui na nossa obra. Tá vendo, ó? Vou deixar assim, vou tampar fogo baixo. Voltamos com ele, praticamente já vai estar finalizado. Pessoal, deu os 10 minutos. Olha que coisa mais linda. Olha esse visual. Como que a gente serve isso aqui? Numa cumbuquinha, com arroz. Mas antes disso, eu vou salpicar cebolete em cima. A minha está congelada, mas como o nosso prato está quente, imediatamente ela vai já descongelando e se misturando, tá bom? Ó, a gente serve numa cumbuca, pega assim a colherada. Gente, olha que delícia essa mistura de sabores. E a cor, né? É uma cor linda. Assim, ó. Vem de tudo no prato. Olha. Gente, olha que lindo. Esse foi o nosso prato de hoje. Um curry de legumes com arroz. Espero muito que vocês tenham gostado. Obrigado por terem ficado até o fim. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.